Ora, olá, daqui fala o Malman, CryptoCafé. Comigo tenho o Kik. O Kik. O Kik. Onde é que a gente está hoje, Kik? Estamos no Porto, no Porto, num encontro de Bitcoin maximalistas. Nós viemos aqui para o meio deles, ver o que é que se passava e, pá, se calhar vamos passar. Infiltrados. Infiltrados, sim. Já nos tiveram para bater. Não quero nem aqui shitcoins, mas pronto. Nós somos incorrigíveis. Eu se calhar ia começar pela pessoa que organizou isto. Ia-te perguntar o nome, se quiseres dizer, e porquê que organizaste? O que é que tens a dizer aqui do encontro? Está a corresponder à tua expectativa? O meu nome é Cristo Holder. Cristo Holder é brasileiro, morando aqui no Porto. Minha expectativa foi juntar o maior número de pessoas que entendam o Bitcoin próximos de mim, né, que eu estou aqui viver aqui tem seis meses. Eu acho que eu consegui, né, uma volta. Sim. Temos que te agradecer. Temos aqui, né. Muito obrigado. Pois é. Muito obrigado. Passar para o primeiro que chegou depois. Espera aí. Eu agora vou te fazer pergunta. Agora tu desiste. Se calhar vou fazer pergunta. Esta pergunta vai ser para todos. O microfone vai rodar por cada pessoa. A pergunta que eu tenho para vos fazer é porquê Bitcoin maximalista? Porquê que vocês são maximalistas e apenas acreditam em Bitcoin? E deixo agora para o que vocês quiserem dizer. A minha ideia apenas com Bitcoin foi, tipo assim, conhecer pessoas que entendiam mais do que eu. Eu tive a humildade de achar que entendia o Bitcoin depois de conhecê-lo durante muitos anos. E realmente depois de conhecer um amigo meu que já tinha e tal e me explicar sobre a questão da inflação e como isso poderia acontecer e me recomendar um livro. Eu comecei a estudar o livro do Safi Di Amus. Eu cada vez mais entender a necessidade de um dinheiro que era, de certa forma, deflacionário. Que é deflacionário. Que é descentralizado. É inconfiscável. Que você tenha uma custódia própria. E como isso foi importante em civilizações que realmente se desenvolveram sem um dinheiro fácil. Então, para mim, isso foi o principal. Aproveito para te fazer a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados. Quando é que foi o teu pisadeiro? Primeira vez que gastaste Bitcoin ou cripto em alguma coisa? E em que? Se pudés dizer, claro. Tá, claro. Foi comprando uma... a primeira vez que eu comprei Bitcoin foi... Comprei com um Bitcoin foi uma code card. Que eu gastei, comprei Bitcoin, ganhei um desconto e recebi em casa uma hard wallet. Ok. Então, agora para ti. Por que Bitcoin maximalista? Já agora se quiseres dizer o teu nome. Resolva aí. Resuma aí. O nome é Antônio. O Twitter handle é arrobatônio com Y. Eu acho que eu tive sorte. Eu me esbarrei com o tema Bitcoin depois de ter um certo framework de analisar a vida libertário. De já ter tido contato com autores da escola austríaca. Eu sempre tive interesse no assunto economia. E um belo dia, devido a uma tragédia na minha família, eu precisei me interar de temas fiscais. E eu percebi que eu estava sendo sumariamente roubado pelo Estado. E, no caso, não só eu, mas minha mãe e meus parentes estavam todos sendo roubados sumariamente pelo Estado. Gradativamente. E a noção de que uma alternativa a isso precisava existir começou a crescer dentro de mim. E o problema de você precisar de um dinheiro justo, sound, duro e que está ao alcance do povo é um problema antigo e que foi durante milênios solucionado pelo ouro. E, apesar de terem nascido outros metais com propriedades similares e melhor em certos quesitos, nem por isso eles viraram um bem monetário. E eu acho que se você acredita que valor é subjetivo e que o dinheiro é escolhido arbitrariamente pela sociedade de acordo com o que você tem acesso e que ativos podem servir àquela função monetária, como, por exemplo, dependendo da civilização, já foi conchas, pedras. Se você estiver na prisão, são cigarros ou sal. Enfim, você joga com as cartas que a vida dá e durante várias civilizações que nunca tiveram contato elegeram o ouro sem entrar em um acordo mútuo. Apenas por seleção natural dos melhores bens que serviam para aquela função. E, por isso, escassez, principalmente, é um dos critérios fundamentais que elege um dinheiro duro. Para ti, o Bitcoin... Para mim, o Bitcoin solve esse problema específico. Resolve. E por que apenas o Bitcoin? Porque, dado as devidas proporções ao longo da história monetária, de descobrimento de bens monetários, o que consegue atingir melhor as características que definem dinheiro, sendo elas as aristotélicas, as sete características aristotélicas que definem dinheiro, a principal delas sendo reserva de valor ao longo de longos períodos de tempo. Esse toma a lacuna de bem monetário, diz duro, e qualquer outra proposta que apareça deve fornecer muito mais do que apenas praticidades e utilidades corriqueiras, como privacidade ou velocidade, em função da segurança que ele provê. Então, se reserva valor ao longo de longos períodos de tempo, ele se elege como dinheiro e atua uma posição de como o winner takes all. De novo, se preço nada mais é do que a informação, eu gosto da analogia do protocolo TCPIP, que é, por mais que tenham surgido inúmeros protocolos superiores em diversos aspectos, ninguém se deu o trabalho de trocar o padrão mundial de TCPIP para esses protocolos. O jeito como o USB funciona também, se alguém aparecesse com uma solução de um USB, sei lá, 10% mais barato, 15% mais caro... Isso não é um bom exemplo. Mas é um bom exemplo no sentido de que... TCPIP é um exemplo melhor, sim. TCPIP é um exemplo melhor, sim. Mas, por falta de um outro, eu vou dar o do USB. Porque, no caso do USB, por mais que se alguém inventasse um USB com encaixe diferente, que é, sei lá, 10% mais barato, 15% mais rápido, digamos que não seria muito vantajoso pegar todas as máquinas do mundo e trocar o padrão. E isso foi verdade com bens monetários ao longo de toda a história da humanidade. Então, eu acho que o mesmo vai acontecer com o Bitcoin. Vai ser um exemplo de winner takes all. Você fazer uma troca... Beleza. O Monero, por exemplo, pode ser superior no aspecto X ou Y. O principal deles, lógico, sendo a privacidade. Isso não quer dizer que ele é capaz de assumir uma função de bem monetário perante ao Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda que fundou e deu origem à classe inteira de ativos. Sim, sim, sim. Há 10 anos atrás, se você olhasse o CoinMarketCap ou qualquer site que apontasse o MarketCap das moedas existentes, você vai ver que a maioria daquelas moedas não existem hoje. Quando eu entrei nisso em 2017, o Top 10 era completamente diferente de hoje. E eu acho que qualquer competidor que queira se colocar no lugar do Bitcoin ou como uma alternativa dentro desse nicho de reserva de valor ao longo período de tempo e dinheiro duro, inconfiscável, vai ter que oferecer muito mais do que transações mais rápidas ou privacidade. Vai ter que ser algo realmente revolucionário e um diferencial incrível. Não quer dizer que não seria possível. Mas, dentro de um contexto de história monetária, eu acho que o Bitcoin já venceu essa briga. Não há quem bata nele. E eu só fiz a pergunta que foi a primeira vez que está escrito. Cara, esse é uma excelente pergunta. Não sei se eu me lembro e não sei se eu gostaria de compartilhar também. Algumas... Algumas free saver, alguma coisa assim. Primeira vez que eu gastei... Cripto em geral. Sim, cripto em geral. Eu acho que 50%... Quando compraste qualquer coisa como... 50% das pessoas a quem eu faço esta pergunta diz que não gasto. Exatamente. Só compro. Não, mas olha só. A pergunta... Eu também não gasto, só compro. Mas a pergunta é com o que eu gastei primeiro. Então, eu não tive essa mentalidade desde que eu entrei. Claro. Quando eu entrei, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar Dash. Aquela porcaria. Entendeu? Então, eu acho que faz parte do processo de aprendizado você se envolver com esse tipo de coisa. Você sempre quer aquilo que vai lhe dar o maior ganho no curto prazo. É a questão da preferência temporal que nós falamos aqui hoje várias vezes. O que eu gastei primeiro? Olha, cara, eu acho que foi... Eu troquei por cash num ATM e fiz uma compra anônima com ele. Vamos colocar assim. Obrigado. Podes passar? E no... Porquê é que sou maximalista? Porquê que sou maximalista? Em nome se quiseres dizer ou posso ficar. Eu sou o Lex Lieber. Do canal Ankabit, porquê que eu sou maximalista? Ou porquê que sou purista? Se for em relação ao Fico, o que é que dizes que és minimalista? e eu também digo que sou minimalista na vida e maximalista em bitcoin opá eu cheguei ao bitcoin como quase toda a gente chega por especulação por querer ganhar dinheiro fiat e no fundo à medida que vais escavando as camadas e vais percebendo que o problema que temos na sociedade não é ou seja, é um problema o problema é o fiat, o dinheiro o dinheiro em si, o legacy o dinheiro tradicional vais percebendo que tem que haver uma solução para acabar com o mal e bitcoin é a única solução que pode acabar com o mal porque o dinheiro está programado para uma escassez não pode ser alterado não tem doano para mudar as regras no meio do jogo pode ser alterado alguns parámetros tudo bem mas não são os fundamentos e no fundo é é o consertar do dinheiro isto é que me torna mais mas não achas que pode haver algo que possa competir com o bitcoin? opá ou simplesmente ou simplesmente ou simplesmente ou é uma boa resposta poderias não querer interessar-te para ti o bitcoin já serve não te interessa procurar outra alternativa? eu desde que percebi bitcoin não gasto muito tempo a tentar perceber outras coisas se calhar em tempos pareceu-me que havia alguns tokens alguma tecnologia que fossem resolver problemas que temos atualmente mas acho que o maior problema que temos hoje em dia é o dinheiro porque o dinheiro exatamente eu tenho o bem a libertária e toda a gente sabe que um libertário quer se ver livre do Estado e este será o único meio de se ver livre do Estado é liberar-se do dinheiro que é mau e que é imprimido a rodos e que não tem fim e que toda a gente paga em pressão de dinheiro que é a expansão da base monetária e a inflação portanto acho que é isso Obrigado Isabel a primeira vez que gastei cripto em alguma coisa a única vez que gastei cripto em alguma coisa foi bitcoin e foi por ser uma transação internacional foi para comprar livros no Brasil porque isso sairia muito mais caro se fizesse na conversão taxa de câmbio etc e tornou-se uma coisa muito mais simples rápida e prática e acho que foi a única vez que usei até agora Olá sou o João e não sei como é que vim aqui parar não és maximalista? Talvez possa dizer que aprendi algumas coisas hoje aqui com o Kiko ou melhor não aprendi ainda não aprendi e eu defino-me como maximalista até o meu grau de conhecimento que eu tenho à data isto é o processo geralmente começa ao contrário meti-me na scripto em 2020 gradualmente e dei por mim a ser minimalista de bitcoin isto é dei por mim a afunilar tudo em bitcoin a desacreditar tudo o resto a pensar não isto realmente a filosofia a maneira como nasce a parte filosófica não é? e aquilo que eu também acredito não é? e quero não diria ainda libertário mas liberal alguém que não quer ao pai escrutínio não quer burocracia entusiasmo-me e atualmente só tenho bitcoin por causa disso e acho espetacular não está centralizado em ponto nenhum poder participar sendo praticamente um lego informático também se quiser não é? acho que isso é genial e o facto de eu ser alguém que é muito básico a nível informático e querer estar aqui e gostar de estar aqui é bom na verdade para a bitcoin claro quer dizer que há potencial aqui porque a única coisa que eu tive que fazer foi para ter a lata de contactar neste caso o Lex perceber onde é que havia o meetup e as coisas começam assim daí opa até à data posso dizer que sou à data de hoje sim opa só tenho bitcoin logo maximalista e já conhecaste bitcoin em alguma coisa? já a minha primeira agora que tive tempo para pensar não é? quantos outros? e agora foi a comprar open dimes e eu ofereceram-me open dimes foi o meu irmão que me ofereceu um open dimes no Natal há um ano até foi para a minha filha pá na altura coitado 0.002 porque estava para aí em 45 mil ou 50 mil a bitcoin e ele coitadinho agora e achei interessante uma maneira de e é algo que eu utilizo como ferramenta para oferecer acho giro acho simples acho que cria um sentimento de pertença a alguém que não perceba a alguém que ainda seja cético então comprei a uma empresa canadária a CoinKite e comprei o pai em promoção e eles realmente aceitam bitcoin não e há aqui um e no outro dia ouvir o podcast do Pete não sei quantas achei piada um termo que ele disse que nós é um bocado aqui também o discurso uma coisa é gastar bitcoin outra coisa é vender bitcoin isto é enquanto nós estamos não vendo estamos a falar de forex quase outra coisa é gastar gastar nós já estamos a aceitar é o que nós queremos é que seja é uma moeda é uma moeda não é? sim eu quero com esta mal exatamente eu quero estar aqui um dos objetivos que estão vindo aqui eu gostava por ser um bocadinho lightning de forçar-nos todos como é que é olha tudo a ver olha o hambúrguer hoje x com lightning e começar-nos a forçar isto como moeda não é? isso é diferente de vender converter para fiat e é diferente não é? porque aí já estou sujeito a aquela coisa vou vender agora porque está a 60 não é? e depois vou comprar era mudar aqui um bocadinho o mindset não é? não estás só no trading eu não estou todo não é? a única coisa que faço é compro pá compro duas vezes por semana pá certinho e que são agora vou ser irónico não é? a análise que eu faço é só esta quando compro mais é vou aquele index do fear and greed e quando vejo que aquilo está no fear compro mais isto é? eu estou sofrendo ansiedade atualmente porque está em 20 e tal mil e estou nem se não devo comprar mais já tem que fazer contas não tem que ser algo não pá tem que pagar o hambúrguer agora se alguém quiser pagar mas pronto é por isto que eu sou um maxi entre aspas é boa obrigado nada obrigado eu se saberes isto ainda está a gravar agora não estou gravando não ainda está a gravar és tu é pá concordo concordo aqui em parte aqui com o que foi dito aqui com o que os colegas disseram sobre o bitcoin obviamente que o bitcoin é quem começou o movimento e pode haver pessoas que não conhecem qualquer outra moeda se não o bitcoin mas acho que há aqui parte para espaço para outras moedas que resolvem outros problemas ou o shitcoin é pá seja o shitcoin ou seja é pá o shitcoin lá está o propósito resolve um bocado o um bocado do propósito a que a que estão associadas mas é pá acho que existe mercado para mercado não espaço para essas moedas também e não sei se tu queres apanhar a porrada não queres mas pronto é isso ó pá eu caí aqui um bocado aqui por acidente eu na realidade só vi que vim aqui com um mas eu não sei se você falou no início se resolver um problema real o forúcio exatamente aqui a questão é que há uns há casos em que pois aí é que está a questão do shitcoin ou ou não sei o ethereum resolve um problema tipo por daí se calhar talvez ser a segunda moeda mais com mais resolve as pessoas querem escamar os outros não tem meios realmente é um problema tens unify as pessoas querem ganhar os outros em grande escala e eu não sei e pisadei quando é que foi o teu pisadei foi sei lá fui para ir a comprar um servidor a pagar um servidor ou algo do género possivelmente deve ter sido por aí no caso o bitcoin para pagar servidores já funciona há muitos anos exatamente deve ter sido por aí das primeiras em que ano é que foi só para tuer mais não faço ideia de 15 ou sei 15 lá está lá está é tal sendo os bitcoins são mais usados as transações de bitcoins devem ser mais feitas em trackchains do que propriamente para fazer pagamento de serviços mas já é isso se calhar terminamos então aqui a entrevista obrigado a vocês por receberem estes míseros shitcoiners e não nos terem dado porrada ainda ainda espero que tenham gostado de ouvir aqui o pessoal dos bitcoin maximalistas não se esqueçam de ter o delicioso gosto e partilhar isto com os vossos amigos esmagar o like esmagar o like exatamente e até ao próximo episódio e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana